Hoje o dia foi bastante animado para a garotada do quinto ano do ensino fundamental. Eles participaram da formatura do programa do PROERD. Foram dois meses de ensinamento, conscientização sobre o uso de drogas e o envolvimento com a violência. E hoje, finalmente, essas crianças ganharam o diploma. O evento é organizado pela prefeitura visando a formação dos alunos do PROERD, que é o programa educacional de resistência às drogas. Que é o trabalho preventivo, que o policial militar vai nas escolas ministrar a instrução, visando a prevenção ao uso de drogas e violência. Atualmente, 11 instrutores da Polícia Militar formam aproximadamente 200 crianças a cada três meses. A soldado Gisele trabalha em cinco escolas com 11 turmas. É muito gratificante, é emocionante, porque nós tratamos com alguns assuntos sobre a questão da violência, a questão das drogas. Hoje a gente sabe que nós temos um índice muito elevado de pessoas que estão se envolvendo com as drogas. O trabalho da Polícia Militar é um trabalho de prevenção. Quando ele vai para a sala de aula, ele orienta esse aluno a se tornar um cidadão sábio e responsável. A criançada ficou agitada na hora em que apareceu o leão, o mascote do PROERD. Nós tivemos os dias de ontem e hoje para a formatura de 3.300 crianças. Nós fizemos com muito carinho essa organização para acolher essas crianças, as famílias, que é um dia de celebração. No evento teve até premiação. As crianças escreveram um texto sobre o que aprenderam durante esses dois meses. Os que mais se destacaram ganharam uma bicicleta. Mas nesse tipo de projeto, todo mundo sai ganhando. Mesmo quem não foi premiado, levou o aprendizado para casa. Eu aprendi que o PROERD é bem importante para a gente não fazer contato com as drogas, porque faz mal para a gente, com os pulmões, o cigarro e a bebida alcoólica também.